Fala nação rubro-negra, semifinal de Libertadores, Flamengo e Grêmio em Porto Alegre. E, cara, sei lá, tem uns três dias que eu tô assim, sem poder escutar qualquer coisa relacionada ao jogo, qualquer coisa relacionada a Libertadores, que já me dá uma vontade de vomitar, um mal-estar, um aperto aqui hoje, que a hora não passava, eu ainda tive que ver o jogo sozinha, o que é desesperador, porque a gente quer interagir, a gente quer, né, gritar com alguém, a gente quer ficar puto junto com alguém, e foi tenso. Mas, enfim, o Flamengo começou o jogo, assim, soberano, pra mim o primeiro tempo do Flamengo foi, ele sobrou, o Flamengo sobrou no primeiro tempo, infelizmente a gente não fez mais gol, e aí a gente foi pro segundo tempo, que o Grêmio, na minha opinião, no geral, foi melhor, eu acho que a gente teve momentos bons também, eu acho que o destaque hoje, o Diego Alves que salvou, e o Bruno Henrique que fez um primeiro tempo, sacanagem, e mereceu fazer aquele gol. Cara, a gente fica, né, acha broxante, um a um, porque, sei lá, 300 gols, aquela história do Gerson, que o cara podia ter sido expulso, porque a entrada do cara até saiu do jogo e tal, mas, assim, um a um, fora de casa, semifinal de Libertadores, é um resultado bom. Então a gente vai agora pro Maracanã, com a nossa torcida em peso, e, cara, vamos que vamos. Agora, sem sacanagem, eu tenho uma listinha de coisas pra próxima encarnação, por exemplo, ser alto, ser rico, bonito e tal, agora a gente vai ter que anotar outra coisa, sei lá, gostar de bocha, que é de futebol, vai matar a gente. Saudações rubro-negras!